Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. No Nara da Purana há uma bela história de um homem de negócios que tinha dois filhos. Esses filhos sentiram que o seu pai passou sua vida toda fazendo negócios e agora ele deveria ser enviado em peregrinação com um sábio e com o suficiente dinheiro por diferentes locais sagrados. Os filhos encontraram o sábio e disseram, Não traga nosso pai de volta até que seu coração esteja purificado. Deixe-o passar um tempo em peregrinação e se for possível, deixe o corpo dele lá. Então o sábio foi com o senhor por diferentes lugares sagrados. O sábio acabou ficando frustrado porque o coração daquele homem de negócios não tinha mudado. Ele permaneceu com o coração duro enquanto ele passeava por diferentes locais. Ele só ficava falando de negócios e dinheiro, onde quer que fosse. Finalmente o sábio estava prestes a desistir. Então ele mandou mensagem para os filhos. Seu pai é um grande empresário e é muito difícil de mudar. E os filhos disseram, Não, não, você não pode desistir. Você ainda deve tentar. Então como último recurso, ele levou para a cidade sagrada de Varanasi. E lá eles passaram por diferentes locais. Por gatos, locais de crematório. E assim que o empresário entrou num crematório, ele viu tantos cadáveres queimando nas toras de madeira que ele começou a chorar. Lágrimas enxeram seus olhos e ele começou a derramar em suas bochechas. O sábio ficou muito feliz ao ver o velho com desapego no final. E ele se virou para o velho e colocou a mão em seu ombro e disse, O que você sente agora? Como você está se sentindo sobre sua vida? O empresário disse, Eu realmente me sinto mal. Me sinto péssimo. Desperdicei minha vida. O sábio ainda perguntou, Sério? Por que você se sente péssimo? Diga-me. O empresário respondeu, Fui comerciante de tecidos durante toda a minha vida. Se eu soubesse que há tanta procura por madeira, eu teria feito negócio com madeira. Como desperdicei minha vida inteira. Estou me sentindo muito mal por causa disso. O sábio deixou o homem lá e foi continuar sua peregrinação.